A filha da Suzana mal voltou para as aulas presenciais e já deve enfrentar uma greve. A gente acha ruim pelo fato de a gente ter que trabalhar e pelo desenvolvimento da criança também. A decisão de suspender as aulas foi tomada em assembleia entre os servidores da educação do município na manhã desta terça-feira. Na semana passada, os professores rejeitaram a proposta de aumento salarial de 7,5%. Eles reivindicam o reajuste de 33,2% para a categoria, além da data base. Nós queremos que a prefeitura possa dar transparência aos recursos da educação, possa inclusive pagar o piso na carreira, não é apenas anunciar que está pagando o piso e não contar para a sociedade que os 33,24% atingiria, do jeito que a prefeitura está anunciando, tão somente dois professores. A greve que começou nesta terça-feira não tem data para acabar. No começo da tarde de quarta, os professores pretendem se reunir em um ato de manifestação em frente ao passo municipal e, em seguida, devem ir para a Assembleia Legislativa acompanhar a votação de projetos de interesse da educação. A Secretaria Municipal de Educação diz que Goiânia vai cumprir o piso nacional com reajuste de 33,2% para professores em início de carreira. Para os demais professores, que já recebem acima do piso, o aumento salarial proposto é de 7,5%. Com o reajuste 7,5%, todos estarão garantidos pelo piso nacional. Então, hoje, nós temos uma média salarial em Goiânia de 6,083 reais. Então, os nossos professores, em média, ganham o valor de 6,083. Com esse acréscimo, essa média ainda vai subir. Então, hoje, nós entendemos que com esse aumento será, sim, respeitado o piso nacional dos professores aqui no município de Goiânia. Segundo a Prefeitura, o aumento linear de 33,2% para toda a categoria não é obrigatório e torna inviável a folha de pagamento. O orçamento da Prefeitura, no último ano, foi cerca de 1,5 bilhão e nós gastamos 1,1 com folha de pagamento. Então, esse acréscimo de 33% impediria, até mesmo, o cumprimento de custos, de manutenção, custos de custeio e investimentos na educação municipal. Então, nós sabemos do pleito, repito, um pleito legítimo, mas o percentual, ele atende o cumprimento da lei e também é o que a Prefeitura, ela consegue, lembrando que nós temos um percentual a ser cumprido do limite prudencial da folha, que nós não podemos ultrapassar 54%. O piso de 33% aplicado de maneira linear faria com que a folha da Prefeitura fosse comprometida em cerca de 59% da arrecadação, o que fatalmente é inviável juridicamente. A espera-se, é uma situação rica de trajeção de custos de custos de custos de custos que nós temos. Então, a gente pode usar a prefeituração de custos de custos de custos de custos de custos que não são muito importantes. Tchau.